Olá, hoje vamos fazer um tip top. Comecei com 60 pontos em barra limpa, porque depois vai ser colocado na máquina novamente para fazer o pezinho. Estou trabalhando com dois fios da industrial 228, regulagem 5.1 esse eu vou fazer um trabalho em suspenso puxando, eu não vou usar cartelas eu vou chamar para cima uma agulha a cada 5, então eu deixo 5 embaixo, uma eu chamo para cima essa ficará em suspenso, então eu preciso que o carro esteja em suspenso também então carro em suspenso, agulha para cima, ela não trabalha, ela dá uma laçada sobre essa agulha formando tipo uma borboletinha aqui esse eu chamo de bolinha, é o ponto bolinha também ele é possível fazer com cartela, só que eu prefiro fazer ela dessa forma aqui para fazer esse ponto eu preciso de pente e de peso porque ele precisa ser puxado o trabalho para baixo para essas agulhas despacharem bem o ponto não vou tirar o carro do suspenso, eu vou baixar as agulhas até a posição em que o carro consiga pegá-las vou fazendo aumentos laterais, porque aqui é a perninha, eu preciso fazer aumentos a cada 8 carreiras, meu contador de carreiras me ajuda nessa contagem então a cada 8 eu aumento e vou fazendo o desenho como eu deixei 5 agulhas na primeira carreira de desenho eu deixei 5 agulhas embaixo, puxei uma agora eu faço a seleção da agulha intercalada para que o desenho forme uma bolinha e não sempre a mesma agulha sendo chamada antes foi essa, agora eu estou chamando a do meio também 5 para baixo e uma trabalhando faço sempre 4 carreiras com elas em suspenso baixo as agulhas manualmente faço 2 carreiras seleciono novamente para quem não tem cartela ou quem faz com a máquina de lã grossa que também não tem cartela esse é um ponto muito bonito e fica bem ressaltado 4 carreiras, só que eu tenho que fazer aumento a cada 8 então sempre observo para não me perder nos aumentos olho o marcador e para não me perder nas borboletinhas aqui eu faço contagem essa criaturinha aqui é a linda olha que coisinha mais fofa ela quer colo porque está com frio mas na cama ela não quer ficar sozinha é? olha só que colo como é que eu vou trabalhar negra? é com você aqui no meu colo hum? linda deixa eu trabalhar e está tremendo de frio vai na cama continuo fazendo o desenho selecionando manualmente uma agulha a cada 5 esse fica uma bola grande poderia ser feito uma agulha para cima a cada 3 daí a bolinha sai menor só que eu prefiro esse tamanho aqui vou fazendo aumentos na lateral e esse desenho até completar 100 carreiras e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Cheguei em 100 carreiras, terminou a minha perninha. Cheguei aqui com 84 pontos. Faço uma marcação pra término da perna e começo de gancho, usando o transportador. Faço, tipo, uma diminuição de dois pontos na lateral pra marcar o início do gancho e continuo fazendo os desenhos. Daqui pra frente, a parte do gancho vai ser reta na lateral, não faço aumento nem diminuição nenhuma. Sigo fazendo mais 108 carreiras dessa mesma forma, elevando as agulhas, fazendo o desenho. Cheguei em 108 carreiras de gancho, faço 12 carreiras lisas. Agora, pego o remalhador e vou fazer um remalhado. Solto, deixo três agulhas, solto uma até a altura desse desenho. Apanho o ponto e remalho pelo avesso. Vai formar um canelado, três por um. Uma agulha é o remalho, três ficam na máquina no direito. Esse canelado vai ajustar a calcinha no corpo da criança. E ela é variável, a criança cresce, eu tiro a fralda e o canelado continua ali. Ele pode subir ou descer, dependendo do tamanho da criança. Então, deixo três agulhas, solto uma. Até onde nós fizemos o final do desenho. Apanho o ponto e remalho pelo avesso. Todas as carreiras remalhadas. Assim, eu vou fazer em todas essas 80 agulhas que eu tenho aqui. Um ponto desce e é remalhado. Três ficam pra direito. Depois que eu fizer isso, vou tirar com linha de outra cor e fazer a outra perninha até essa altura aqui também. Daí, colocamos os pontos todos na máquina. Eu volto quando tiver nessa altura. Depois de feitas as duas perninhas, volto as duas partes pra máquina. Aquela agulha que foi remalhada, eu sobreponho. Eu não posso colocar 80 pontos e 80 pontos do outro, porque fica um peitinho muito largo. Então, eu vou diminuir 20 pontos e deixar com 120 pontos em cima. 60 nesse lado, 60 no outro lado. Então, a agulha que foi remalhada, eu coloco sobrepondo a um ponto já na máquina. E é o suficiente pra chegar em 120 pontos aqui. Colocando a parte do meio aqui. Bem no zero, você tem uma peça centralizada pro nosso trabalho seguir. Coloco as duas partes e já volto. Coloquei as duas partes, diminuindo sempre um ponto em cada agulha remalhada. Agora, eu tenho 120 no total aqui em cima. Costas no meio, frente uma de cada lado. Vou deixar em suspenso 90 pontos pro lado esquerdo. Vou trabalhar apenas com o lado de cá. Carro em suspenso. A frente, eu vou seguir reto fazendo o decote lá em cima. Aqui, eu começo já fazendo uma diminuição de um ponto, mas um ponto interno, não na beiradinha. Diminuo com o transportador grande, ou com o transportador de três. Um ponto fica aqui. Duas carreiras. A palinha desse tipe-top vai ser lisa, pra bordar. Faço duas carreiras, outra diminuição. Fala no traço. Feio. Fala no traço. Tá aqui. Fala no traço. Fiz oito diminuições de um ponto a cada duas carreiras. Agora, eu sigo reto. Eu sigo reto. Quando eu estiver em 34 carreiras, 33, perdão, eu faço o início do decote. Deixo cinco pontos elevados também. A cada carreira que eu venho pra direita, eu elevo mais um pra fazer o arredondado do decote. Eu tenho seis agulhas elevadas no decote. Cheguei em 54 carreiras, remalho esses pontos do ombro. Primeira parte, feito. Posso escolher fazer as costas ou a outra frente, indiferente. São 30 pontos que eu baixo pra frente. 60 ficam no centro e suspenso ainda pra outra, pras costas. E a parte das costas é o mesmo sistema. O sistema zero aqui, porque agora o contador consegue pegar. Faço oito diminuições e sigo reto até 54. 54. 54. 55. 하고 김 502. Vamos lá. Remalho a mesma quantia para os ombros e o restante tiro com linha de outra cor. Faço o acabamento frontal e o entre pernas e depois as manguinhas. Aqui eu tenho uma situação inversa do que a maioria dos acabamentos que se faz, porque o ponto aqui embaixo encolhe e eram pontos em suspenso. Então, eu vou ter mais laçadas para colocar do que pontos. Para não ficar um trabalho muito espichado de acabamento, não ficar um acabamento muito aberto, eu coloco a palinha, distribuo os pontos na máquina. Coloco a palinha, estico a perninha, coloco pontos embaixo. A palinha é lisa, então, todas as laçadas vão corresponder a uma agulha. Porém, a perninha e o gancho não. Então, eu vou colocando aos poucos. E quando não der para uma laçada em cada agulha que eu precise acumular, eu sobreponho essa laçada a uma agulha que já esteja ocupada. Assim, eu vou colocando um pouco no lado, um pouco no meio, até preencher todo o espaço. Esse acabamento frontal vai ser curtinho, vai ser duplo. Poderia fazer qualquer outro acabamento, mas esse vai ser duplo. Eu vou pôr as laçadinhas e daí fazemos o acabamento juntos. Regulagem 5. Eu estava na 5.1, agora eu diminuo um pouquinho para fazer o acabamento. Faço quatro carreiras. Essa parte vai ter casas de botão, a outra parte vai ter botão. Então, eu preciso fazer desde baixo até em cima casas de botão. A disposição precisa também atender o seguinte. Nós temos uma marcação aqui de perna. Que vai ter botão entre pernas também. Então, eu não posso fazer uma distância muito grande. Eu vou contar alguns pontos. Vou marcar aqui bem certo. Vou contar alguns pontos para um lado, para o outro, para dar pelo menos três casas de botão na perninha. Para fazer a casa de botão aqui, é um botão pequeno. Eu uso o transportador de um. Coloco um ponto para um lado, um ponto para o outro. Então, ele fica formando uma casa pequena. Vou contar 15 agulhas. Faço outra casa. Essas agulhas vão ser enroladas na próxima carreira. Mais uma casa. Então, eu tenho três casas na perninha. Essa é a disposição para cá. Aqui é a marcação do gancho. Então, eu preciso de uma casa também um pouco para cima. Não muito para cima, porque senão fica um buraco ali na frente. Também não justo em cima daquela marcação, porque aqui é o entremeio da perna. Então, ele ficaria estranho se fizesse uma casinha aqui. Pulei três agulhas, faço uma casa aqui também. Agora, eu só vou contando e levantando para ver se eu consigo fazer até em cima casas que fiquem na mesma distância de 15 agulhas entre uma e outra. Posso fazer assim e no acabamento superior eu faço mais uma casa também, que então dá mais ou menos a mesma distância. Aqui, se quiser fazer outro acabamento, outro tipo de acabamento, também tem que se considerar casas de botão. Trago as agulhas para cima para elas chegarem à laçada. Agora, dispenso essa laçada que foi feita e refaço, torcendo o fio, refaço um ponto ali. Porque se deixar a laçada dupla assim, ela dá uma falha. Ela não faz dois pontos, ela faz um ponto errado. Posso usar o transportador dessa forma ou com o remalhador também eu consigo dar esse giro, essa torcidinha. Pego o remalhador para o meu lado, engato o fio, giro e coloco a laçada. É mais fácil com o remalhador, para mim pelo menos. Fiz uma carreira, faço mais três. Uma regulagem alta. Quatro carreiras. Novamente, furinho. Na mesma agulha que foi feito antes, eu faço a casa de botão. Porque esse acabamento vai ser fechado. Então, uma coincide com a outra. E aí Aqui a observação é a seguinte, estou fazendo já a colocação das laçadas no entrepernas. Mas, eu preciso saber quantos pontos eu pus da marcação até embaixo, na parte da frente que já foi feita. Porque o entrepernas é o correspondente a essa parte. Então, eu não posso pôr aqui 80 pontos, por exemplo, se aqui eu não pus. Na parte da frente eu pus 50. Na verdade, foram 41. Então, eu já conto quantos pontos eu fiz na frente, a partir daquela marcação do gancho até embaixo. Disponho as agulhas, para que agora eu venha com o entrepernas, a parte de um lado e a parte do outro. A partir do zero para cá, 41. Do zero para o outro lado, também 41. Aí, as duas partes ficam do mesmo tamanho. Acontece que, às vezes, vai precisar sobrepor laçadas. Como nesse caso aqui, está sobrando laçadas para pouca agulha. Então, sobreponho. E vou acomodando um pouquinho no meio, um pouquinho no lado, um pouquinho no outro. Até eu colocar todas essas laçadas e fazer. Essa parte de trás, que é entrepernas, a parte traseira, vai ser feita sem casa de botão algum. Então, só faço as mesmas carreiras que foram feitas no acabamento de cá. Sem os furinhos para o botão, certo? Tiro com linha de outra cor também. Feito os dois lados do acabamento, agora vamos fazer o pezinho. Na verdade, é uma meinha que vai acompanhando aqui embaixo. Coloco 42 pontos na máquina. No início, eu tinha 60, mas essa quantia toda não é possível para uma meia infantil bebê. Coloco 42 pontos e vou precisar colocar também os acabamentos, tanto de um lado quanto do outro. Vou acumulando pontos em agulhas, até conseguir preencher todas essas 42 agulhas. Deixo três pontos para o acabamento. Preciso dar uma encolhidinha no acabamento também. Porque, afinal de contas, eu tinha oito carreiras aqui. E eu deixei apenas três pontos. Dobro o acabamento das costas e o da frente. E acumulo agulhas. Às vezes, no meio, vou colocando. Às vezes, no meio do meio. Para não ficar só num lado o agrupamento. Preciso distribuir mais ou menos uniforme essas agulhas que vão ser sobrepostas. Então, pego dois pontos, ponho numa agulha e assim vou indo, preenchendo todas. Posto todos os pontos. Fiz duas carreiras. Faço quatro carreiras e diminuo um ponto de cada lado. Eu diminuo, porque, normalmente, a meinha infantil, bebê, assim, recém-nascido, eu faço com 40 pontos apenas. E aqui, em função do acabamento das perninhas, eu tinha mais pontos. Diminui um de cada lado. Ainda fiquei com 42 agulhas. Fez seis carreiras, vou começar o calcanhar. Preciso observar qual é o lado das costas. O lado em que foi feito apenas o acabamento, sem a casa de botão. A casa de botão ficou pro lado da frente. O acabamento de trás ficou sem. Então, as costas é nesse lado de cá. No caso dessa perninha, fica no lado direito. É aqui que eu vou fazer o calcanhar. Não posso fazer o calcanhar na frente. Elevo metade dos pontos e uma agulha de cada lado. A cada carreira, eu vou elevando. Sete vezes. Fiz meio calcanhar. Nas meias, eu costumo fazer meio calcanhar. O que que significa? Somente elevar os pontos. Não baixar como na ponta. Faço o que agora? Baixo todos de uma vez, para tirar do suspenso. Lado de cá, a mesma coisa. Faço agora vinte e duas carreiras. Vinte e duas carreiras, o carro fica à direita. Eu não posso fazer a ponta e o calcanhar no mesmo lado. Preciso fazer mais uma carreira. E o calcanhar fica na direita, a ponta fica na esquerda. Elevo metade das agulhas e faço novamente. Elevação em suspenso a cada carreira. Sete vezes. A ponta, eu baixo a agulha até a altura que o carro consiga pegar. Sempre no lado do carro. Estou com o carro à esquerda, baixo à esquerda. Venho pra direita, baixo à direita. A última, eu tiro do suspenso tudo. Deixo uma sobra pra costura e tiro com linha de outra cor. Vamos lá. Vamos lá. O outro pezinho, o calcanhar vai ser feito à esquerda e a ponta à direita. Costura invisível, eu deixo na descrição o link do vídeo que mostra como costurar ponto invisível aqui também. E eu tenho o pezinho desse tipe-top pronto. Depois, costuro a parte da meinha até o início aqui dos acabamentos. Linha de outra cor, eu posso tirar já nesse momento, mas eu estou ocupada, vou fazer o acabamento superior. Faço daí a outra meinha e o acabamento superior. Recoloco todos os pontos pra máquina, só o do ombro não, né? Coloco a parte das costas e as duas frentes. Acabamento superior foi com 64 pontos. Vou fazer ele viradinho da mesma forma que fizemos o da frente. Fiz três carreiras, agora, bem aqui no lado, eu faço uma casa de botão. Porque nós temos também, do lado direito, casas de botão, que eu preciso uma aqui em cima também. Refaço essa laçada da mesma forma. Uma regulagem alta. Novamente, o buraquinho. E tiro com sobra de fio pra costura, linha de outra cor. Feito a parte do corpo todo, preciso costurar a parte de trás até aquela marcação, onde começamos o acabamento do entrepernas, e fazer todo o acabamento costurado, porque ele é duplo. Esse é um trabalho que eu não vou conseguir terminar, mostrar pra vocês ele pronto aqui, porque ainda temos manga. Vamos colocar na máquina 40 pontos. Fazer a manguinha. Eu vou fazer punho duplo. Barrinha dupla. Como foram os acabamentos de cima e da frente. Então, faço uma barrinha. E já, logo após a barrinha, aumento bastante ponto pra ele ficar mais bufante a manguinha. Por exemplo, fiz uma barrinha de 14 carreiras, marcação, mais 14. Fechei. Fiz duas carreiras e aumentos internos, com 10 pontos aumentando logo depois da barra. Ela faz uma diferença. A manga fica mais bufante, mais bonita, ainda mais pra criança. E não preciso aumentar tanto na lateral. Aumentos internos precisam ser preenchidas as agulhas pra não ficar o buraquinho ali. Como o trabalho da perninha foi feito com ponto bolinha, aqui também na manga eu vou fazer toda ela em ponto bolinha. Então, pente e peso. Aumentos na lateral a cada oito carreiras. A mesma regulagem que nós fizemos antes, 5.1. Cinco agulhas, uma levantada. Pra fazer a bolinha aqui também. Carro em suspenso, porque essas agulhas precisam ficar em suspenso. Aumentos a cada oito, então, controlo pelo marcador de carreiras. Múltiplos de oito, eu faço aumento. Assim, chegando em cem carreiras, eu já tenho uma altura boa de manga. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Cheguei em cem carreiras. Agora, eu vou fazer diminuições na lateral de um ponto a cada duas carreiras. Então, eu diminuo um ponto, mas ele não é na extremidade, ele fica pra dentro. Para ajudar na costura. Continuo fazendo os desenhos. E fazendo as diminuições. Eu vou diminuir até a carreira número 20. Cheguei em 20 carreiras. Cheguei em 20 carreiras. Essa é a última diminuição. Agora, eu sigo reto até 48 carreiras. Depois, remalho tudo. E aí? 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 vou remalhar e montar o tipe top hoje eu não vou conseguir mostrar para vocês o resultado final eu deixo na página da comunidade uma foto dele pronto certo por hoje a nossa peça é um tipe top com pezinho e com acabamento todo ele feito duplo na máquina apenas certo bom trabalho